Eu sonhei também. Eu sonhei que queriam trocar meu celular por um rosa horrível. Daí eu não quis. Cadê meu amor aqui na rede? Eu já vi esses filmes no lugar. Você viu? Já. Tá os pedrinhos no meu amor. Aqui tá a rede. Ali é o mundo aí. São bojo. Eu não consegui nada. Ele tá filmando uma vez. Meu pai vai passar aí. Quer apostar quanto? Tá, eu não aposto pra nada que ele não vai passar. Cadê? Tá filmando tudo. Tchau. 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 Tchau.